Lista de transmissão. A lista de contato, tá me ouvindo? Tô, tô. Falando lista de transmissão eu balancei a cabeça, é que eu não aguento lista de transmissão, sou completamente contra a lista de transmissão. Então, mas aí eu vou explicar... É minha briga interna. A lista de transmissão, o que acontece? As pessoas precisam querer participar da sua lista de transmissão. Não dá pra você pegar, por exemplo, a Gabriela, vamos supor que ela não gosta de lista de transmissão, vamos supor, de loja de roupa. Você não quer receber lista de transmissão de loja de roupa. E aí a moça da loja de roupa, que você não gosta daquela roupa, fica mandando pra você. Ela não sabe se você quer ou não. Pra pessoa participar da tua lista de transmissão, você precisa dar algo atrativo pra ela. O quê? Um bônus. Qual o benefício dela participar da tua lista de transmissão? Ela não vai querer participar da tua lista de transmissão simplesmente porque você vai ficar mandando promoção lá. E outra, nem toda hora você vai ficar mandando promoção dentro de uma lista de transmissão. Primeira pessoa, você tem que dar um benefício pro seu cliente. Qual que é? Bom, quem tiver na minha lista de transmissão do meu... Por exemplo, no meu curso desse tema vai ter X% de desconto. Aí a pessoa fala assim, poxa, ele tá me dando desconto, então eu vou participar da lista de transmissão. Ambos os lados tá ganhando. Agora, se você simplesmente escolheu aleatoriamente o seu... Pessoas da sua lista de contato e ficou empurrando promoção na lista de transmissão, esquece. Não tá certo. Você só perde tempo. Se não é você que faz, é uma funcionária que faz, aí você vai ficar falando assim, pô, essa menina faz, faz, faz lista de transmissão e não vem uma cliente. Mas quem é a cabeça pensante por trás do negócio é você. Não é a pessoa, às vezes a funcionária tá fazendo o que você manda. Então quem tá pensando errado é você. A gente precisa ser mais estrategista nesse caso, beleza? Então o que você pode criar? Um clube de desconto. Quem tiver participando da tua lista de transmissão vai ter um clube de desconto. Faz um voucherzinho, uma imagem bonita lá. Faz um cadastro dessas pessoas. E elas vão estar recebendo aí imagens, vídeos, conteúdo, como cuidar da pele em casa, como desinchar o final de semana. Tudo isso...